MÚSICA 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 Galerinha ali no Youtube Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é quarta-feira Hoje eu resolvi fazer um vídeo especial Especial para vocês Vamos à receita? Vem comigo galera! Vem! Para vocês fazerem o macarrão a bolognese Primeiramente vamos usar Um fio de óleo Não muito óleo E vamos usar carne moída A nossa bolada carne moída Para essa receita Então Vamos dar uma leve mexida E eu já volto com vocês galera! Nossa carne está pronta Olha aí! Agora Eu vou colocar um sachê De molho de tomate E vamos misturar Continuar misturando Levemente Olha aí! Como está ficando a nossa carne Agora galera! Vai o tempero Aí tudo é a gosto Eu vou colocar uma pitada De pimenta do reino Uma pitada Orégano A vontade Eu amo orégano E continua misturando galera! E eu já volto com vocês aí Tá? Já coloquei os temperos Aí tá bem temperadinho Tá? Eu vou falar Aquescentei aqui É... Caldo quinoa Agora eu vou acrescentar Um macarrão galera! Eu coloquei meio pacote de macarrão Eu já tinha cozinhado Para deixar mais fácil Agora é só colocar aqui ó Olha o nosso macarrão Né? E mexer essa mistura aí Né? Levemente ó Ó Como é simples Olha que beleza! E eu já volto com vocês galera! Então ficou assim Olha que beleza! Nosso macarrão a bolonesa Tá? É um espaguete a bolonesa Agora Aí é opcional tá? Eu amo queijo ralado E agora eu vou enfeitar ele com queijo ralado tá? Ó Levemente aí Pouquinho de queijo ralado Pra dar aquele toque especial E voilá Nosso macarrão a bolonesa está pronto Beleza galera! Vamos pro teste de qualidade agora! Vamos pro teste de qualidade né? Que eu tô morrendo de fome Vocês dão licença E aí Brincadeira Hummm E macarrão não é porque eu fiz não mas... Então beleza! Vamos fazer essa receita Fácil, prática, deliciosa! Beleza galera? Tamo junto! Então galera Mais um vídeo feito com amor pra vocês Receitinha de espaguete Maravilhosa E é isso aí! Mais uma pra vocês aí né? E é isso aí! Hashtag Entre no canal do Elias ó E dê aquele olhinha Ótima tarde galera! Fica com Deus! E eu ó Fui! Valeu! Fica com Deus!